Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tudo tranquilo, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos ao canal Motoaventura RS e esse é mais um Diário do Motociclista. Nessa semana o CMMBA, Conselho Municipal dos Motociclistas Boca Abertas, entrou com um processo contra o órgão regulamentador de quebra-molas na cidade de Canoas, ou lombada dependendo da sua cidade. E o motivo do processo seria o aumento no índice dos acidentes devido a quebra-molas parados no meio do caminho dos motociclistas, causando assim diversas quedas. E segue aí o relato de um desses motociclistas que foram vitimados por um desses quebra-molas que estão derrubando pessoas. É galera, é realmente, eu tava vindo pela avenida, sem nenhum equipamento de segurança, de bermuda, sem luva, e no momento de desatenção apareceu aquele quebra-mola e de forma totalmente maldosa, aproveitou que eu não tava prestando atenção no trânsito, e me derrubou. Foi basicamente isso que aconteceu, e agora sim a gente vive com medo, né? Então eu já vou avisando essa legião de quebra-molas aí que estão derrubando pessoas que isso não vai ficar assim. Oi? É, eu tô dando entrevista com equipamento de segurança, porque agora eu não sei mais quando pode aparecer um quebra-mola e tentar me derrubar novamente, né? Então é melhor a gente andar protegido. Muito obrigado, valeu! É, realmente um absurdo. O motocicleta tem todo o direito de andar desatento e sem o equipamento de segurança. E nessa semana, a OFQ, Organização dos Fiscais de Quarentena, desarticulou um grupo de WhatsApp onde alguns membros esporadicamente faziam rolês clandestinos para aliviar o estresse. Geralmente eles iam sozinhos em lugares que não havia ninguém, ou até mesmo, em alguns casos, eles nem desciam da moto. É, realmente eles deveriam ficar três meses sem sair de casa, surtando por estresse e ansiedade. E esse foi mais um Diário do Motociclista. Se você gostou, deixa um gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal, que aqui nós trazemos muitas verdades, muita notícia, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, fui! E até o próximo vídeo.